Ah, mas eu não consigo me chamar, pai. Onde? Ó. Cuidado com o cachorro. Não faz bala. Eu tô com ela. Ó, patinho. Não vou. Vai, caiu. Tá junto. Tá junto mesmo. Sim, eu sei. Ele tá voltando já com a madeira na boca. Esse é o cachorro salva a vida. Ó o outro lá, vem ajudar ele. Vem, Upi, vem. Vem, né, Upi? Não, Upi, aqui é mesmo. Ah, muito mesmo. É mesmo, tá legal. Traz aqui, ó. Traz aqui. Aqui, ó. Upi. Aqui, ó. Traz aqui. Traz eles, traz não. É, tira fora da água. Eles não soltam. São os cachorros pescadores, hein. É o lavrador. Os cachorros. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Hum. Olha lá, o outro vai. O outro. Olha o outro lá. E é um cavalo, né? Olha lá que se rola no chão. O outro lá. Olha isso, você já viu no chão. Nossa, olha ele aqui. Ele já gosta nadar, né? Por que acesso? Eu vou colar para ele decorando os dois. Detalhe, eles não são mandados. Eles vão porque querem na água. Eles gostam lá. O que é essa massa? Eu vou colar. Eu vou colar.